Música Pois é, Olivia, hoje vamos conhecer um dos automóveis mais bem amados da marca de Maranello, o Ferrari 355 F1. O motor é um V8 com 3500 cilindrada, 5 válvulas por cilindro, ao contrário do 348, que só tinha 4, é aspirado e está colocado em posição central, capaz de debitar 400 cavalos. Música Música Produzido entre 1994 e 1998, o 355 teve 3 versões, logo no lançamento o Berlinetta, que era o Coupé, o GTS com teto amovível e a partir de 96 o descapotável Spider. Este carro é uma evolução do 348, continua a ter o design de pina e farina, desta vez melhorado, deixa de ter as grelhas traseiras do 348, que cobriam os faróis e que não eram muito bem conseguidas, e passa a ter o design tradicional de faróis redondos, como era característica da marca. Música Também na mecânica há uma evolução grande, o motor passa a ser de 3500 cc, com 5 válvulas por cilindro, daí a designação 355. 355 da cilindrada, mais 5 das 5 válvulas. Música Os primeiros modelos de 94 e 95 não vinham equipados com airbag e tinham um volante de 3 braços com um aspecto bem mais desportivo. Também em termos de mecânicos, a injeção nos primeiros modelos era uma Bosch Motronic 2.7 e passa a ser, a partir de 96, uma Motronic 5.2, que dá também ao motor um trabalhar mais suave e muito mais agradável de conduzir. Música De realçar que é o último Ferrari a ser produzido com faróis escamuteáveis, o 355 é considerado um dos mais bonitos Ferraris de sempre, um dos mais bem amados Ferraris de sempre, e viria a ser substituído pelo 360 Modena em 1999. Olívia, posto isto, resta-me acelerar e ter contido aos estúdios do Porto Canal. Até já! Música Música Música